Fala aí galera, bora atualizar esse departamento médico do Fluminense, muita gente perguntando sobre Martinelli, se ele tá bem, se ele tá evoluindo, se vai voltar em breve, o Alain também a gente não teve mais atualizações e o Marcelo, tem gente ainda preocupado com o Marcelo pro jogo de sábado, vamos falar sobre tudo isso aqui neste vídeo e também sobre a situação do Maracanã, o Vasco segue ajuizando todos os casos já ganhou o direito de enfrentar o Palmeiras no domingo e agora já colocou uma outra, já entrou na justiça com uma outra ação pra tentar impedir a prorrogação da atual administração do Maracanã que pertence a Flamengo e Fluminense quanto isso não ser resolvido, é o que eu tenho falado, vai continuar esse inferno e tem torcedor rival também assinando recibo pra caramba, só porque o Fluminense colocou mais público na terça-feira pelo Libertadores e que o Flamengo ontem diante do Nublense, eu não tô entendendo o que tá acontecendo os casos parecem tão realmente atordoados com isso, deixe seu like aí, se inscreva no canal, o seu comentário também é muito importante, conto muito com vocês, a ajuda de vocês é fundamental o que eu falo, né, sem ajuda aqui de todos que assistem diariamente o canal do Alessa, a gente não é nada, não tem canal, não tem notícia e eu não estaria aqui, então compartilha aqui os conteúdos do canal do Alessa no WhatsApp, se torna membro também, se você puder se tornar membro é ainda mais especial, agradeço muito a vocês pra aumentar essa família Alessa aqui no YouTube, pra que eu possa cada dia mais produzir um conteúdo de mais qualidade aqui pra vocês no YouTube. E antes de seguir com o vídeo, galera, um minutinho da sua atenção porque eu tenho prazer de trazer um recado aqui, muito bacana, pra você que ainda tem o sonho, o objetivo de trabalhar com futebol de alguma forma, lá atrás, já falei isso algumas vezes, eu tinha o sonho de ser jogador, tentei, não deu certo e aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia me preparar, estudar pra trabalhar com futebol de alguma forma. E hoje, estou aqui, o destino me trouxe, me fez jornalista, esportivo. Então, se você tem ainda esse objetivo, eu apresento pra você o futebol interativo. No futebol interativo, você pode se capacitar em várias áreas do futebol, como marketing, gestão, análise de desempenho, se você é da área jurídica, tem também opções pra isso. Olha, cara, é uma infinidade de possibilidades aí, de curso que você pode encontrar lá no futebol interativo, você vai encontrar também profissionais de primeira linha do nosso futebol e o mais bacana, o que eu acho que é o mais irado do futebol interativo, é que eles oferecem, após o término do curso, dois meses de estágio em um clube brasileiro que é parceiro do futebol interativo. Olha aqui, esses clubes aqui são parceiros do futebol interativo neste momento, então você vai ter um estágio, de fato, vai exercer na prática o que você vai aprender durante o curso. Eu vou deixar aqui o link no comentário fixado, na descrição do vídeo, pra você clicar, entre em contato e troque essa ideia com a galera do futebol interativo, eles vão esclarecer tudo e o mais incrível, claro, você tem um super desconto clicando aqui neste link. Entre lá, porque o desconto é gigante, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um investimento que você faz pra vida, não é um investimento baratinho, porque é realmente um curso de primeiro nível, mas se esse é o seu sonho, vale muito a pena. Entre em contato, que vocês vão se amarrar. E atenção, porque o Fluminense já abriu a venda de ingressos pro jogo contra o River Plate, imagino que vai ser esse jogo aqui, gente, pelo amor de Deus, dia 2 de maio, às 9 da noite, ontem o River Plate venceu o Esporte Cristal, como a gente imaginava que fosse acontecer, um jogaço, né? O River tomou susto, saiu perdendo, enfim, depois ainda levou o segundo gol, mas ao fim das contas, mesmo com um a menos, o River mostrou toda a sua superioridade e venceu o Esporte Cristal. Imagina, imagina que vai ser esse jogo aqui, vai ser fundamental essa vitória, porque se perde pro River aqui, e o Strongets ganha o Esporte Cristal, fica todo mundo com 6 pontos. Olha só como ficaria essa classificação na fase de grupos a partir dessa próxima rodada. Jogo 2 de maio, às 9 da noite, é jogo pra lotar o Maracanã, pra não sobrar uma cadeira vazia. Não pode sobrar uma cadeira vazia. Já abriu aqui a partir de meio-dia, né? Desde meio-dia já estão abertos aí os check-ins de sócios pra esse jogo. A venda online pra não sócios e torcedores visitantes terá início no dia 26 de abril, uma quarta-feira, enquanto a comercialização nas beleterias, no dia 29, no sábado. Então tá aqui o cronograma. Arquiba 100%, Arquiba Família, Maracanãs, Maracanãs Família, pacote de futebol, né? Desde o meio-dia de hoje, Arquiba 60%, Leste Raiz, pacote de jogos a partir do domingo, meio-dia, e Guerreiro a partir da terça-feira, às 6 da noite. Tá aqui o cronograma de vendas. Então, se você já está aqui entre os planos, Arquiba 100%, até a pacote de futebol, já pode garantir o seu check-in, garantir a sua presença neste jogaço que será no dia 2 de maio. E também, pro jogo de sábado agora contra o Atlético Paranaense, já temos 26 mil ingressos vendidos para a partida, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro do Setor Sul esgotado. Então, um público bem interessante, tem muito tempo ainda, tem hoje, tem amanhã, tem o próprio sábado. Então, é jogo também para a gente botar um grande público lá no Maracanã, fazer uma grande festa e empurrar o Fluminense em mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro. É a segunda em dois jogos e tomara que assim seja. E ontem eu estava na cobertura, na partida entre Flamengo e Nublense, pela Libertadores, pela Rádio Globo, pela CBN, e eu divulguei aqui o público do jogo, apenas dei uma informação aqui, só dei uma informação. E apareceram aqui vários torcedores, rivais, assinando um belíssimo de recibo aqui, não fiz juízo de valor, não fiz nada, só informei o público. Vou te seguir, não sabia que cobria Flamengo. Comeu picanha um dia só e já acha que é rico, vai querer comparar público mesmo? Não entendi, só informei o público do jogo. Deixa eu ver, onde tem mais aqui? Torcida sempre comparece, né? Maneiro. Mais o que? Cadê? Deixa eu ver mais recibo aqui. Os caras já achando que colocamos 48k, sempre botamos 55k para cima, vai entender. A parada não é ficar, quer dizer que... A parada não é dizer que o Fluminense leva mais público que o Flamengo no estádio. A questão é essa, a questão é que passam dias e dias perturbando e falando que o Fluminense colocou 52, 51 mil, 52 mil pessoas no Maracanã e foi um público pequeno porque o Fluminense não tinha um jogo de libertadores em casa diante da sua torcida há 15 anos, que era um absurdo, que deveria ter 70 mil. E aí no jogo seguinte colocam 48 mil. E não só o Flamengo, outros torcedores também, né? Os torcedores que nem... o time não está nem na Libertadores. Então a questão é só essa. Eu acho que são dois bons públicos. 50 mil, mais 50 mil pessoas, num jogo de 7 da noite, numa terça-feira. Claro, podia ser melhor? Poderia. Mas é um excelente público. 48 mil pessoas também é um bom público. A questão é que fiscal e torcida são eles. Ao contrário, fiscal e torcida são eles. E aí quando dá o reverso, aí não aceita ser zoado, aí não pode ser zoado. Isso que eu acho engraçado. A discussão não é... Eu acho que são dois grandes públicos. O problema é quando você quer cagar a regra. Aí acaba acontecendo isso. E muito bem, vamos a essa matéria do GE aqui, que mais cedo o meu amigo Rafael Zarco trouxe a informação de que o governo já estava sinalizando a renovação de uma administração temporária, novamente por parte do Flamengo e Fluminense, enquanto o edital para a licitação do Maracanã não sai. E aí o Vasco, mais uma vez, vai ajuizar o caso. Resolveu se antecipar ao governo do Rio, há seis dias do fim do termo de permissão de uso de Flamengo e Fluminense. O departamento jurídico do clube ajuizou na manhã um mandato de segurança com pedido de eliminar para que a Casa Civil realize chamamento público para concorrência pela sessão temporária do estádio do Maracanã. Não é nem a licitação, é um chamamento público para administrar o estádio temporariamente. Agora você pensa bem. Os caras querem que o governo interrompa a administração do estádio no momento feito pelos dois clubes para entregar ao Vasco de forma provisória, sendo que Flamengo e Fluminense já administram o estádio há tempos, já tem expertise nisso, e aí você vai romper de forma provisória para dar essa administração a outro clube, sendo que há uma licitação para sair, que já deveria ter saído, não sabemos ainda por que não saiu, mas pode sair a qualquer momento. Que sentido faz isso? Eu queria entender qual o sentido disso. Eles também pedem à Justiça que caso haja renovação automática do permissionário atual, que é Flamengo e Fluminense, seja suspenso o processo, desta maneira impedindo o novo TPU. Seria a sétima renovação consecutiva, com seis delas sem qualquer concorrência pública. Os advogados do Vasco também lembram que a lei de licitações devem garantir a competição, a higionomia, a publicidade e a transparência em todo o seu procedimento, para que seja exposto ao escrutínio público de forma imparcial. O caso está em análise também no Tribunal de Contas do Estado. A licitação no Maracanã está suspensa desde outubro do ano passado, por decisão do conselheiro do tribunal. O Vasco se apoia também em um voto do acordo da conselheira Mariana Willemann, no qual o TCE recomenda que o governo do estádio deve realizar chamamento público, ou seja, realizar procedimento para convidar interessados ao processo, em caso de nova permissão de uso temporário do estádio. No dia 25 de abril é que termina essa sessão temporária, ou seja, na semana que vem. Bom, vamos aos fatos aqui. Essa licitação já deveria estar acontecendo. Esse é um ponto. Enquanto isso não for resolvido, vai ser esse inferno, cara. Ou se toma uma decisão para resolver isso uma vez por todas, ou o Vasco vai ajuizar todas as questões e tem uma boa chance de vencer, como está acontecendo. Porque, aparentemente, os juízes estão entendendo que o Vasco está certo nas reclamações. O que eu falei, os caras lá, eles não entendem, eles não sabem, por exemplo, que um gramado, precisa ter um descanso. O gramado não pode ter 10, 11 jogos no mês. Tem dois jogos consecutivos? Até tem, mas por necessidade. Não é porque se pudesse não ter, não teria, mas é uma necessidade. Afinal, tem dois clubes administrando o estádio. Então, as pessoas já não estão preocupadas com isso. Essa é a grande questão. Enquanto isso não for, não tomar um rumo definitivo, a gente vai continuar convivendo com isso. Flamengo e Fluminense botando dinheiro, administrando o estádio e ainda perdendo ações na justiça, como a de domingo, e que o Vasco forçou e vai, mais uma vez, conseguir jogar na Maracanã e enfrentar o Palmeiras. Eu acho que, para mim, não faz sentido, como eu falei, os dois clubes estão administrando o estádio e não faz sentido você, de forma temporária, mudar essa administração e passar para outro clube. Só que, por outro lado, eu também acho que tem que haver essa licitação, isso tem que acontecer, de um jeito ou de outro, para se resolver essa questão e acabar com isso. Não pode ficar dessa maneira também, prorrogando, 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 e não resolve o problema. Porque, repito, enquanto estiver dessa maneira, vai continuar essa choradeira, os caras vão continuar ajuizando, colocando uma série de empecilhos e causando também problemas. Essa, pelo menos, é a visão que eu tenho sobre isso. E para a gente encerrar aqui, uma atualização do Departamento Médico Tricolor. Muita gente perguntando sobre os jogadores que estão lesionados, como o Martinelli. Galera, o Martinelli já está iniciando, aos poucos, uma transição. Ele lembra quando ele se machucou? Eu dei para vocês o prazo aqui, mais ou menos, de um mês. E a expectativa segue a mesma. Já tem mais ou menos uns 15 dias que o Martinelli se machucou. Então, ele já iniciou essa transição. E é provável que, nessa semana que vem agora, ele já comece a fazer alguns treinos com bola. E aí, aos poucos, muito em breve, a gente vai ter o retorno do Martinelli, novamente, à disposição da comissão técnica do Fernando Diniz. Ainda não é possível precisar um dia exatamente, mas, creio que, no máximo, em mais 15 dias. E, talvez, um pouco menos, ele já esteja 100% recuperado e à disposição. Agora, não tem tanto esse desespero, porque o Alex Sander entrou no meio e tomou conta, está muito bem. Então, assim, inclusive o Martinelli, quando voltar, vai ter que suar muito para recuperar essa vaga no time. Não tem desespero, mas é claro que ele é uma opção importante, mesmo que não seja titular, que não volte como titular, é uma opção importante para se ter no banco de reservas. A recuperação está boa, está ok. Então, ele já está começando essa transição para o campo, saindo da fisioterapia. O Alan, o Alan é uma situação mais complicada. Eu informei para vocês aqui que ele teve uma entorce no joelho. O clube não divulga informações, não divulga detalhe nenhum sobre o Alan, diz que ele está com dores, só que não é só dores. É um caso mais complexo. Eu não sei exatamente precisar aqui, porque é uma dificuldade muito grande para a gente conseguir essas informações, eu não sei exatamente precisar aqui para vocês o que é o grau da gravidade do Alan. Não é um caso cirúrgico. A princípio, não é um caso cirúrgico, mas não foi uma lesão leve. Então, por consequência, também não consigo precisar quando ele voltará ao time. Ele já está em um processo de recuperação, um tratamento mais conservador e ainda não dá para estar... Quando tiver um prazo mais definido, eu vou passar aqui para vocês. Por enquanto, não tem. Tudo bem que o Alan não vinha jogando bem, não vinha sendo pouco utilizado. É um jogador que a gente vai sentir falta agora dentro de campo, mas eu acho que é importante a gente ter essa atualização, até porque ele é jogador do clube. Enfim, e o futebol às vezes surpreende, né? Às vezes o cara ganha uma oportunidade, consegue fazer alguma coisa, mas infelizmente o Alan não vinha dando sinais disso. E o Marcelo, muita gente preocupada ainda com o Marcelo. Galera, a princípio não tem nada com ele. Ele está bem. Claro, a não ser que ele sinta no treino de hoje ou sinta alguma coisa no treino de amanhã, mas foi um incômodo que ele sentiu no jogo contra o Strongets. Foi retirado por precaução. E aí, se ele vai jogar sábado ou não, depende apenas do Diniz, da estratégia que a comissão técnica vai utilizar para esse jogo. Vai com o time principal para tentar vencer essa partida e depois coloca um time misto para enfrentar o Paissandu na terça? Ou vai poupar agora, pensando na Copa do Brasil? O Fluminense tem uma vantagem muito confortável. Então, para mim, eu acho que deveria ir com o time principal para esse jogo diante do Atlético-Paranense. Pelo menos isso é o que eu estou pensando no momento. Não sei, vocês deixem aí nos comentários o seu like, por favor. Se inscrevam aqui no canal. Se você não está inscrito, não se esqueça, não se esqueça, se inscreva aí, porque é muito importante. Conto muito com vocês, beleza? Tamo junto, galera. Volto mais, volto em breve com mais informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.